Ele dava um troféu para o músico e conversava com medo de que o músico ganhava o troféu. E você cantava com eles todos? Cantava. Entendi. Isso durou quanto tempo? Durou um tempinho bom, uns três anos. Deve ter revelado um monte de gente. Muita gente, muita gente. Depois que entrou no lugar foi a Maísa. Ah, legal. Você lembra de alguém que foi lá que você nunca mais esqueceu? Cara, faz muito tempo. A gente vai passando, vai passando, passando, passando e você não guarda muito tempo. Se fosse aquele motorista de táxi, você lembrava. Me lembro, sim, Cachulinha. Aí, ó. Lembro do Cachulinha. Cachulinha foi um dos que foi na Prolema também. Depois, acho que ele foi lançado. Não, deu logo na sequência. É verdade. É verdade. E pelos meus cálculos ali, eu conto que você está conhecendo o Mané Garricha. É. E aí? E aí? E aí que a coisa ficou feia, né? É, porque até ali estava tudo bem, né? Você falou que... Maravilhosa. Mas estava assim, maravilhosa. Sensacional. Ótima. Mas não tem igual. Até a Cachulinha Mané. Aí a casa caiu. Aí joga pedra na Geni. Virei Geni. Joga pedra na Geni, não era pedra. Joga bosta na Geni. Joga bosta na Geni. O cara, o parceiro, foi uma tortura muito grande. Mesmo assim, ficamos 17 anos juntos, né? É muito tempo. Eu queria que você me falasse desse começo, da parte difícil, em que momento ela melhora? Ela melhora? Eu digo o preconceito que as pessoas tinham com você enquanto você estava junto nesses anos todos. As pessoas foram se acostumando ou você sente que não? Quando se acostumando, teve o Mané não ganhava dinheiro. O Botafogo, ele não ganhava dinheiro, entendeu? O dinheiro era meu, quem tinha dinheiro era eu. Aí as pessoas começaram a ver que a coisa era o contrário. Não era... Entendeu? Foi... Porque o preconceito era, ela está se aproveitando do dinheiro dele. O dinheiro dele. Então, ele está aproveitando do dinheiro dela. Porque a grana era eu. A história é tão... E aí resolve a sua vida. Resolve a minha vida. Graças a Deus. Entendi. Comprar uma Mercedes-Benz e tal. Vai dirigir Mercedes, vai passear de Mercedes. E dava esse dinheiro, né? Música, naquela época. Dava, dava. Ainda dá. Ah, é? Vamos começar agora o novo Roração. Como faz? Brincadeira. Eu queria... Então, vamos fazer uma das...